Bom, o objetivo hoje é falar sobre novos alvos e novas moléculas no tratamento da esquizofrenia. Eu acho que é importante aqui colocar para vocês, eu fiquei aqui discutindo, viu Michel, pensando aqui comigo. Tem muita molécula nova, tem muita coisa interessante, mas a gente tem 40, 45 minutos no máximo para falar disso. Então eu tomei alguns parâmetros aqui como balizadores. A minha ideia vai ser mostrar para vocês por que a gente precisa de novas moléculas, quais são as necessidades clínicas, qual o racional farmacológico e discutir um pouco as evidências científicas. Eu acho que isso é importante. O psiquiatra moderno é um psiquiatra que precisa ser capaz de olhar para um estudo e aprender e saber o quanto ele pode transpor isso para a prática clínica. Então eu vou tentar fazer esse exercício com vocês. Essa apresentação depois eu vou disponibilizar em PDF. Então tem várias coisas que eu vou passar um pouco mais rápido, mas quem quiser revisar depois pode dar uma olhadinha na aula e usar como referência. Então esquizofrenia é uma doença que tem uma prevalência, não diria alta, mas se a gente pensa na gravidade da doença, é muita coisa. 0,28, pode afetar até 0,4, 0,5% da população. Isso dá no Brasil em torno de 1 milhão de pessoas. É muita gente com uma doença que começa no final da adolescência e início da vida adulta e que a pessoa vai passar muitos anos com essa doença. Então ela vai representar um sofrimento muito grande para o indivíduo, uma sobrecarga para a família e um custo muito grande para a sociedade. A sociedade também é uma mortalidade, uma redução na expectativa de vida. E ela é uma doença que causa um grande prejuízo funcional nos pacientes. Até 60, 80% dos pacientes não se recuperam. E fica uma das 10 causas de doença, de anos de vida saudável perdidos entre todas as doenças em adultos jovens. Ou seja, mais do que boa parte de formas de câncer, algumas doenças infecciosas, a esquizofrenia pela sua cronicidade, pela sua tendência à cronicidade, ela tem um impacto muito grande. Então de cara fica evidente que apesar dos avanços nos últimos anos, a gente precisa avançar muito mais. A gente precisa fazer algo diferente e aí abre todo o leque para as novas intervenções, para as intervenções, para novos alvos que possam melhorar o prognóstico da doença. Esquizofrenia é uma doença heterogênea. A gente tem várias apresentações. Possivelmente a gente tem várias esquizofrenias ou ainda a gente está falando de uma síndrome que tem várias causas. Tanto é que você tem pacientes aqui com muito sintoma positivo e pouco sintoma negativo, pacientes com muito sintoma positivo e pouco alteração cognitiva, pacientes com pouco sintoma positivo e muito sintoma negativo e cognitivo. Lembrar aqui também que nessas dimensões de sintomas da doença, boa parte das nossas medicações atuam... Em que? Boa parte não. Todas as nossas medicações atuam muito bem em sintoma positivo. Por isso que elas são antipsicóticos. Nós não temos medicações anti-esquizofrenia que tratem a doença como um todo. Por outro lado, nós temos aí uma deficiência, uma carência muito grande, que é a necessidade de medicações que atuem em sintomas negativos e cognitivos. Por que eu não estou falando das outras dimensões? Porque os sintomas negativos e os cognitivos são os grandes responsáveis pelo prejuízo funcional associado à doença. Então a gente vai lá, o paciente entra em primeiro episódio psicótico, você trata o antipsicótico, controla a psicose e ele não consegue recuperar. Por quê? Sintoma negativo, alteração cognitiva. Então já é uma das necessidades não atendidas no tratamento da esquizofrenia. Então aqui a gente tem um quadro em que eu tento resumir algumas das necessidades clínicas não atendidas na esquizofrenia. Baixa taxa de recuperação funcional, a gente tem que fazer melhor para esses pacientes. Tratamentos com menos efeitos colaterais, então a gente tem os nossos tratamentos, 70% dos pacientes param de tomar o remédio por conta de efeito colateral. Nós não temos moléculas que tenham uma ação específica para sintoma negativo, uma eficácia específica. Antipsicótico melhora um pouquinho o sintoma negativo, porque é aquele sintoma negativo possivelmente que acompanha o positivo. Mas uma medicação específica para sintoma negativo, não tem. Não tem nada assim com evidência aprovada especificamente para cognição e esquizofrenia, grande prejuízo funcional associado à cognição. E a gente tem que ter mais opções de medicações que permitam um adequado manejo de adesão. Então o que eu vou agora tentar é mostrar que moléculas estão sendo desenvolvidas para cada uma dessas necessidades. Mas lembrar que a esquizofrenia altera basicamente o funcionamento do cérebro como um todo, estrutural, funcional e basicamente sistemas neurotransmissores. Então a gente tem alteração na dopamina, mas nós temos alteração no glutamato também, com a hipofunção do receptor do NMDA. Essa alteração do receptor NMDA possivelmente leva a uma hiperestabilidade glutamatérgica posterior. Então seria muito interessante você ter medicações que modulassem essa ação glutamatérgica. E tem alteração serotoninérgica. Drogas com ação serotoninérgica induzem psicose, alucinações. A gente tem várias drogas de abuso, de recriação, que podem induzir sintomas alucinógenos atuando nas vias serotoninérgicas. E as nossas medicações, elas são basicamente os antagonistas dos receptores de T2A. Mas seria interessante ter mais medicações que atuassem nessas vias. Lembrar alguns conceitos fundamentais. A gente tem o conceito de resposta, de remissão, recovery. Resposta, o quanto que reduz? Uma medicação pode responder 20%. Ele tinha muitos sintomas, 100% de sintoma, não escala. E reduziu para 80%, 20% de resposta. Parece muito bom, mas o indivíduo que mantém o score de 80% pode ser muito sintomático ainda. Então o critério de resposta isoladamente, ele é limitado. Ele não medir exatamente em que ponto esse paciente está. Por isso que a gente tem o conceito de remissão. O que é remissão? É pegar esse paciente e ver se ele mantém os sintomas no nível em que isso não prejudique a sua funcionalidade. Então remissão e esquizofrenia é isso. É um nível de sintoma que se está presente, não gera prejuízo. Então o que a gente almeja, o que a gente quer com tratamento, não é só a resposta. Mas é uma resposta que atinge a remissão. Recovery seria o ideal. É aquele paciente que é capaz de viver bem, apesar de ter a doença. Então seria viver bem com realidade de vida. E esse é o grande ideal dos novos estudos, da nova psicofarmacologia. É buscar não só a resposta, não só a eficácia, também a efetividade, mas fundamentalmente qualidade de vida e recuperação funcional. E aí a gente tem os conceitos de eficácia e efetividade. Eficácia se funciona ou não funciona. Fundamental, a gente não pode usar medicações que não sejam eficazes. Mas vejam bem, um remédio pode ser eficaz, mas pode ter tanto efeito colateral que seja inviável usar esse paciente na prática clínica. Então, uma medicação só eficaz não interessa. Eu tenho que saber se ela é efetiva, se num contexto real, eficácia, com tolerabilidade, se ela tem utilidade clínica. E por fim, quando a gente vai olhar o ensaio clínico, eu tenho que avaliar o que se chama desfecho primário. Então, o ensaio clínico duplo século randomizado é a evidência mais importante para ver, avaliar se essa medicação é útil ou não. Só que, para avaliar bem esse ensaio clínico, eu tenho que ver qual é o desfecho primário. Porque ele foi desenhado para provar se aquela medicação é capaz de atingir esse desfecho primário ou não. Desconfiem de ensaios clínicos que não relatam o seu desfecho primário de forma clara, ou que valorizam aspectos secundários em detrimento do desfecho primário. Porque todo o estudo foi feito para provar o desfecho primário. Lembrando que quando você faz a aprovação de uma molécula por todo esse pipeline, todo esse custo envolvido no tratamento, possivelmente ela foi desenhada para maximizar a chance de você alcançar o desfecho primário. Então, se realmente não foi alcançado, a gente já começa com um pé atrás em relação a essa medicação. E a grande novidade dela é que ela não atua como um antagonista D2, como todos os outros antipsicóticos. Ela atua como um agonista de receptor TAAR1. E essa ativação desse receptor mostrou, em modelos animais, ser capaz de alterar, de modular a ação dopaminérgica. Então, veja como é interessante. A gente está saindo de um alvo que atua especificamente no receptor D2 pós-sinálgico. A gente está tentando buscar alvos que modulem a ação dopaminérgica de outra forma. E por isso que eu acho que essas moléculas são interessantes. Talvez elas não sejam tão eficazes na redução dos sintomas isoladamente. Mas elas possivelmente vão ser estratégias de potencialização dos antipsicóticos convencionais. Então, o TAAR1, você tem alguns estudos em modelos animais mostrando essa capacidade dessa medicação em reduzir a liberação da dopamina. Você também tem a ação Cingat1A, que também parece ter alguma ação de modulação. Lembrando que não tem nenhuma droga exclusivamente Cingat1A que tenha a ação para a esquizofrenia, mas que essa ação pode complementar a ação do TAAR1. Resultados desse estudo, vocês podem ver nesse gráfico. Então, a molécula ao final das quatro semanas, ela teve uma redução significativa de panso total. Significativa de panso total, que está um pouquinho borrado. Mas o que a gente tem que ver no estudo aqui também? Observem que o próprio placebo também teve uma melhora. Por quê? Porque talvez esse paciente tivesse com efeito colateral. Quando vai para o placebo, ele não tem tanto efeito colateral. Então, ele pode melhorar de alguns dos aspectos medidos pela panso. E aí, a gente tem que ver não só se é significante ou não, mas o tamanho dessa diferença. A gente tem ali uma diferença de aproximadamente 10 pontos em panso total. Não é muita coisa, digo para vocês. Aí tem um outro desfecho importante. Você tem que ver não só se é significante ou não significante, mas significância estatística é um negócio que é o seguinte. É muito afetado por tamanho de amostra. Se você aumenta a amostra, qualquer diferença pode ser potencialmente estatisticamente significativa. O que a gente quer buscar, porque isso tem representação clínica, é tamanho de efeito. É se melhora 10, 20, 30, 40, 50% ou não. Vou falar um pouquinho sobre a pima vanserina. Ela tem como ação principal uma ação sobre receptores 5AT2A e 5AT2C. Lembrar que já foram tentados outros antagonistas 5AT2A seletivos que não foram eficazes na psicose. Então, especula-se que talvez o afato da pima vanserina ter sido eficaz seria essa ação 5AT2A associada a uma leve ação de bloqueio 5AT2C. Discute-se se ela é um antagonista ou um agonista inverso. Isso é um tema que é um pouquinho espinhoso do ponto de vista de psicofarmacologia. Quando você... os estudos que falam que a pima vanserina é um agonista inverso parecem sugerir que outros antipsicóticos também são. Então, eu vou ficar aí com a ideia de que ela tem uma ação 5AT2A e 5AT2C e que é essa ação combinada para ser o que explica a eficácia para essa subpopulação. E ela já está aprovada nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, né? É lançada no mercado. Eu vou falar para vocês agora da Luma-Teperona, né? Uma medicação que já está aí para ser lançada no mercado. Ela tem um mecanismo de ação, vou simplificar aqui. Então, eu falei para vocês que os antipsicóticos, basicamente... A gente tem uma sinapse dopaminérgica normal. Ela vai ter uma liberação de dopamina pelo terminal pré-sináptico. Vocês estão vendo essa primeira figura aí. O canto superior está aqui para mim. E aí, você tem a liberação e vai atuar no terminal pós-sináptico. Quando você tem a psicose, você libera muita dopamina pelo pré-sináptico. Então, você inunda essa sinapse com dopamina. Quando você usa o antipsicótico, você faz um bloqueio pós-sináptico. Mas você continua liberando dopamina no pré-sináptico. O que é que a Luma-Teperona tem diferença? Ela tem ação, a agonista parcial, sobre D2 pré-sináptico. Então, ela pode modular a liberação de dopamina no terminal pré-sináptico. Então, é um mecanismo inovador. E o que é que acontece? Teoricamente, se você tem isso, você pode ter eficácia, né? Por antipsicótico, com o antipsicótico, com menos bloqueio D2 pós-sináptico. E bloqueio D2 pós-sináptico está ligado a sintoma extra-piramidal. Aqui é um outro estudo, né? Então, uma das outras drogas que eu escolhi para falar por vocês, também que eu achei que vale a pena, porque ela agrega um mecanismo inovador. Todas com nomes muito bacanas, viu? Pelo menos não é a letrinha, né? Fica mais fácil. Xanomelina e o tróspion. Parece coisa de japonês, jaspion, né? Jaspion, tróspion. Então, vamos lá. Xanomelina é uma medicação que é um agonista em M1-M4. Eu não falei para você, mas uma das hipóteses de neurotransmissores em esquizofrenia é a hipótese colinérgica, tá? Então, aqui a gente tem uma medicação que atua em M1-M4. Qual que foi o problema dessa medicação? Ela já se mostrou eficaz para reduzir sintomas psicóticos, mas ela tem muito efeito colateral. Náusea, vômito, diarreia, sudorese e salivação. Veja bem, difícil uma medicação com tanto efeito colateral que tenha utilidade clínica, né? Aí, o que é que eles fizeram? Eles encontraram uma medicação, um outro fármaco, né? Chamado tróspion, que é um antagonista pan-muscarínico. Ele bloqueia a ação. Aí você fala, poxa, mas espera aí. Você está dando uma medicação que é agonista e você vai misturar com um bloqueador dessa ação, um antagonista, não vai dar certo. Por que que dá certo? Porque a xanomelina tem ação em receptores M1-M4, consegue atravessar a barreira hematocefálica e o tróspion não atrapassa a barreira. Então, ele só inibe a ação da xanomelina nos receptores periféricos e não nos centrais. É uma combinação bem interessante. No estudo de fase 1, houve uma redução de efeito colateral. Então, é uma medicação, um fármaco, né? Estou falando medicação, mas não é medicação ainda, não está lançado. É um fármaco aí que foi testado como medicação add-on para sintomas cognitivos e esquizofrenia, publicado no Lancet. Bom, qual que é a ideia? Eu falei para vocês no começo da aula que, além da alteração dopaminética, a gente tinha alteração glutamatética. E a hipótese glutamatética fala de hipofunção NMDA. A glicina é um cofator do receptor NMDA que estimula a função desse receptor. Já foram testados a própria glicina, decerina, ciclocerina, várias medicações que têm modulação, digamos assim, glicinérgica ou modulação NMDA. E elas se mostraram eficazes, com limitações. Perfeito. Alguns agentes prévios foram tentados, sarcosina, abitopertina, mas não tiveram resultados consistentes, não chegaram ao mercado, né? Diversas questões. E essa molécula, a BI-425809, ela tem uma mecanização um pouquinho diferente. O que é que ela faz? Ela não é a glicina propriamente dita, ela não está atuando diretamente no sítio da glicina. O que é que ela está fazendo? Ela existe na sinapse, na pré-sinapse, na pós, no astrócito aí que vocês estão vendo, o transportador de glicina. O que é que o transportador de glicina faz? Liberou a glicina, tem glicina na fenda, ele capta, tira a glicina da fenda. O que é que eu posso fazer para aumentar a glicina? Eu inibo o transportador de glicina. Se eu inibo o transportador de glicina, aumenta a biodisponibilidade de glicina na fenda, eu posso ter uma facilitação da ação em... A olanzapina é uma medicação super conhecida de todos vocês, quem trata a psicose, acho que todo mundo da psiquiatria conhece muito bem a olanzapina, mas a gente sabe que ela tem um grande problema. Os pacientes ganham muito peso, tem ganho de peso de até 8 quilos em 2 meses, né? Então isso acaba limitando muito. É uma molécula de segurança, é uma molécula que a gente sabe que funciona, mas esse ganho de peso já fez, inclusive, que alguns guidelines de primeiro episódio coloquem ela como segunda opção. Evitem deixá-la como primeira opção. O que é que eles fizeram? Bom, devem ter tentado mexer na molécula, não conseguiram, tiveram uma ideia. Por que a gente não adiciona um segundo fármaco que possa reduzir o efeito dessa olanzapina? E aí eles acharam esse samidorfam. Samidorfam é um antagonista receptor miopioide, né? Então, o que é com a ideia? Você atua no sistema de recompensa, você bloqueia ali, de certa forma, a recompensa, né? E aí você teria a interrupção do processo de compulsão alimentar, ou de aumento de apetite relacionado à medicação. E o objetivo aqui desse estudo foi avaliar a redução relativa do peso nessa combinação, então, é um estudo de fase 3 já, né? Na combinação olanzapina-samidorfam. Bom, aqui os resultados, vocês estão vendo aí em vermelho essa curva, o ganho de peso com olanzapina, o ganho de peso maior, o ganho de peso na combinação foi menor. Eles não... tem um dado ali que fica meio escondido, você fica atento aos dados que estão escondidos no texto, viu? Eu queria saber o quanto de peso que ganhou. Isso é importante, porque se você só vê a questão relativa, você não vê o peso, né? E olha aqui o que aconteceu com o peso. Melhorou, de fato. Você tinha um ganho médio de 5 quilos, e agora você tem um ganho médio de 3 quilos. Pô, bem melhor, né, Michel? Quem não quer ganhar aí e perder menos peso, né? Mas ainda assim, 3 quilos em média, em 12 semanas, nesse estudo, é bastante coisa. Melhorou, é melhor do que a olanzapina, mas não chega a ser um aliraziprazidona, um aripiprazol, uma alirazidona, você ainda tem um ganho de peso muito significativo, né? E isso, pra mim, é uma coisa que eu fico assim, será que isso vai valer a pena? Então, vai depender um pouco do perfil de efeito colateral. O perfil de efeito colateral parece que foi interessante, não teve tanto aumento de... não teve tanto efeito colateral. E vai depender também de custo. Será que vale a pena você dar uma medicação como essa, se ela for muito mais cara do que outras estratégias disponíveis para ganho de peso? Então, acho que são essas questões aí que a gente vai ter que discutir. De um modo geral, ela gerou 40% a 50% de redução de desfechos ligados ao ganho de peso, mas também não houve diferenças nos exames metabólicos, o que é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Pode-se alegar que foram só 12 semanas, talvez não sejam o suficiente para ver esses ganhos, mas a gente esperaria que, além do ganho de peso, tivesse melhora nas provas metabólicas. Isso não aconteceu nesse estudo. Resumindo aí, que eu acho que vocês não aguentam mais falar de molécula, minha voz já está acabando aqui no final do dia. A gente tem novas moléculas e mecanismos que já estão disponíveis, ou quase disponíveis nos outros países, luma-teperona, pima-vancelina, vários diatáveis de longação a gente já tem disponíveis em outros países. A gente tem novas moléculas e mecanismos que eu acho que são promissores, porque, de novo, se ele não for promissor para tratar a esquizofrenia como um todo, ele pode ser promissor para um subgrupo de pacientes, ele pode ser promissor como um add-on. Então, acho que é muito bom ver que nós temos moléculas e mecanismos novos serem desenvolvidos depois de mais de 40 anos de predomínio e medicações exclusivamente a D2 de dopamina. Medicações para uso em população específica. Eu não falei para vocês, mas a deutetrabenazina e a valbenazina já estão disponíveis, são medicações para a sinestardia. Nos Estados Unidos tem um custo muito alto, mas são um antagonista de VMAT-2, então é interessante, um mecanismo muito bonito de ação. E o cuidado que eu quero, o meu objetivo, talvez eu tenha me estendido um pouquinho, mas era fazer uma avaliação crítica dessa literatura. Permitir a vocês não só mostrar as evidências, mas também discutir o que você, como clínico, que está aí na sua prática, quando recebe um estudo, quando recebe um representante, tem que ficar atento para poder fazer o seu juízo e a sua avaliação sobre a utilidade ou não desses dados.